Cossita, ah, ah, dame tu cosita, ah, ai Dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita, ah, ai Dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita, ah, ai Dame tu cosita, ah, ah, ah Muerte para quem? Muerte para ela Dame tu cosita, ah, toma Cossita, dame tu cosita Ai, toma Ai, eu fico